Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 21 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã E a PF diz que já tem provas para prender Bolsonaro, prisão preventiva e na verdade diz que não pode divulgar que provas são essas, é uma bomba atômica Matéria de O Globo diz que estratégia da PF é deixar Bolsonaro sangrar antes de pedir a prisão a Alexandre de Moraes Investigadores também pretendem esperar a saída de quem? Dele mesmo, de Augusto Aras, o passador de pano geral da República Teme a PF, obviamente, que Aras se poste contrário contra a prisão preventiva de Bolsonaro A informação de que o tenente coronel Mauro Cid vai confessar ter vendido nos Estados Unidos o Rolex recebido de presente da Arábia Saudita por ordem de Bolsonaro colocou o mundo político em polvorosa Muita gente passou a achar que o ex-presidente pode ser preso em breve, incluindo aliados Mas o roteiro desenhado pela Polícia Federal e pelo STF para o caso não vai por esse caminho Pelo contrário, se depender dos investigadores O Bolsonaro ainda vai ficar sangrando em praça pública Politicamente por bastante tempo e por algumas razões Primeiro porque haveria duas formas de prender Bolsonaro A possível no momento seria a prisão preventiva Uma vez que o ex-presidente não foi nem indiciado, nem denunciado e muito menos condenado Para decretar a preventiva de alguém, porém É preciso evidência de que a pessoa está obstruindo a justiça Intimidando testemunhas, tentando comprar testemunhas Ou ameaçando as testemunhas De acordo com policiais federais envolvidos no caso Existem evidências disso Mas não são públicas Evidências de que o Bolsonaro está atrapalhando as investigações Mas não são públicas e ainda não é hora de divulgá-las Além disso, seriam evidências fortes o bastante Para sustentar um pedido de prisão preventiva Nem mesmo para Alexandre de Moraes, com todo o seu poder no STF E influência nos meios políticos Outro obstáculo nada desprezível para a PF É a Procuradoria-Geral da República A quem cabe opinar sempre que um pedido de prisão é feito E que não tem dado aval às iniciativas da PF Porque é o Aras Ele passou quatro anos defendendo o Bolsonaro A PGR foi contra a prisão de Silvinei Foi contra tudo A PF passa o pano E quem assina esse tipo de coisa na PGR É a Lindora Araújo Tida como aliada da família Tida não, ela age como aliada de Bolsonaro Passou pano para tudo Para coisas absurdas Embora os pareceres de Lindora tenham sido ignorados Por Alexandre de Moraes em suas decisões A Polícia Federal acha que para prender um ex-presidente É preciso ter no mínimo consenso Entre os órgãos E a Procuradoria-Geral da República ainda tem um bolsonarista Então a prisão de Bolsonaro Preventiva pode acontecer Lá para setembro ou outubro no máximo Seria bem interessante se ele fosse preso no 7 de setembro Por isso, fontes da corporação E interlocutores de Moraes no Supremo Têm afirmado nos bastidores Que não vão pedir o indiciamento de Bolsonaro E nem denunciá-lo ao STF Antes do final do mandato de Aras No final de setembro E essa vai lavar a sua alma O Conselho Nacional de Justiça Afastou a juíza do caso Em que o reitor da Universidade Federal de São Carlos Acabou cometendo suicídio Foi durante a Lava Jato Janaína Caçol Machado Vai responder a um processo administrativo A juíza Janaína Caçol Machado Que prendeu Luiz Carlos Cancelê de Olivo Que se atirou do alto De um shopping Em Santa Catarina E que terminou cometendo suicídio Por decisão do Conselho Nacional de Justiça Ela foi afastada do cargo E vai responder a um processo administrativo Acusada de ter sumido Com um alvará de soltura E ter afrontado um conselheiro Do CNJ Mas o crime dela mesmo Foi fazer um homem inocente Ser humilhado E depois se suicidar Diante de tanta humilhação E na verdade A CPMI do 8 de janeiro Vai ter aí Uma bomba Contra Mauro Cid Essa semana O cerco se fecha Cada vez mais rápido Após a defesa De Mauro Cid Admitir colaborar Com delação No esquema de joias De Bolsonaro Os parlamentares vão interrogar Sargento auxiliar Do presidente A CPI do 8 de janeiro Vai interrogar O sargento do exército Luiz Marcos Reis Que participava Da ajudância de ordens De Bolsonaro Segundo o COAF Reis e Cid Movimentaram 7 milhões de reais Ambos foram presos Em maio Generais do exército Seguem impunes Após atentados Do 8 de janeiro Veja só Há provas Há tudo contra os generais Mas ninguém Os incomodou Essa força Esse poder Verde oliva Dos militares Está acabando Com o Brasil Eles precisam Se tornar Cidadãos Como quaisquer outros Independentemente Inclusive Da patente E a ação Contra Bolsonaro No TSE Sobre fake news Deve ficar Para 2024 Das ações eleitorais Contra Bolsonaro Processos Sobre disparos É considerado Mais complexo Pela quantidade De réus E as causas Da ascensão De Javier Milley O Bolsonaro Argentino São Bastante Interessantes Segundo especialistas O crescimento Do candidato Extrema direita Javier Milley Se deve Principalmente As crises Na economia Argentina Só que esse candidato Gente Para que você tenha Uma ideia Do que é Ele propõe Até Que os pais Tenham Direito De vender Os filhos Vender Os filhos Você não Ouviu Errado Quando o bolso Aperta A população Faz qualquer loucura Em qualquer parte Aqui Elegemos Bolsonaro Os argentinos Com esse Milley Estão Querendo Superar O Brasil Em termos De idiotice E argumento Da base Governista Para emplacar A CPI Das joias É o seguinte Entre os próprios Governistas Não há Consenso Sobre A CPI Das joias Uma parte Não quer saber De mais CPI A outra parte Quer a CPI E aí a parte Que quer A CPI Está dizendo A parte Que não quer Do governismo Tem maioria Para isso Eles estão Dizendo o seguinte Se instalar Essa CPI A oposição Não vai conseguir Instalar mais CPIs Só agora O governo Conseguiu Maioria Na CPI Do MST E Sempre a criação De uma CPI É um problema Então você vai Arrastar um período Difícil Aí Sem CPI Oposicionista Para atazanar O governo Se criarem A CPI Das joias E os governistas Trabalham Para reter O passaporte De Bolsonaro O depoimento Do hacker Fez crescer A pressão Pela quebra De sigilo Fiscal e telemático Do ex-presidente E de oficiais Das forças armadas E da PM Do distrito federal E escândalos Envolvendo Bolsonaro Estão queimando O filme Da ultradireita Veja que o Bolsonaro É tão ruim Mas tão ruim Que até A extrema direita Não quer saber Mais dele Porque ele queima O filme Tem muito eleitor Veja só Escândalos envolvendo O ex-presidente Bolsonaro Afastam eleitores De direita Que Alguns deles Inclusive Mudam Pulam Para o barco De Lula Mudam Da ultradireita Para a centro-esquerda Então o Bolsonaro Realmente A prisão dele Vai ser um alívio Para os aliados dele Para todos E por fim A queda Na confiança Em militares É cada vez Mais forte E entre Bolsonaristas É ainda pior Porque eles não deram Golpe Então eles se queimaram Com a esquerda E com a direita É um levantamento Da pesquisa Quest Senhoras e senhores Nós agradecemos a atenção E estaremos de volta Ao meio-dia Um abraço Para todo mundo